Com muito cuidado e capricho, os fiéis prepararam os tapetes para a passagem do corpo de Cristo. Os adornos na igreja e nas ruas por onde passa a procissão, expressam louvor ao Santíssimo Sacramento. Jesus quando levanta o pão, ele não diz, isso aqui significa meu corpo. Ele diz, isto é o meu corpo. Ele tem a força de dizer e da palavra permanecer. E para nós não é um feriado, é mais que um feriado, é um dia santo, santificado, que nós santificamos assim, celebrando, orando por nós e por toda a igreja, por todo mundo. Feitas com materiais reciclados, pó de café, serragem, cascalho, casca de ovo e sal grosso, as imagens formadas no chão pareciam obras de arte. Vários desenhos, corpo de Cristo, vinho, pão, frases, então são vários momentos que, vários desenhos que representam a Eucaristia, né, Corpos de Cristo de fato. Para deixar o bacanga enfeitado assim, 21 comissões de trabalho estavam se reunindo desde o começo do ano. O evento muito bem preparado, muito bem pensado, muito bem rezado, com muito carinho, muitas equipes. Aqui está uma das equipes, que é a nossa juventude aí, preparando, esperando toda a nossa comunidade, nossas paróquias, as caravanas. Dedicação movida pela fé e vontade de louvar a Deus. Muito mais do que confeccionar, é o momento de nós prepararmos a passagem do Senhor, né, na celebração da Eucaristia no dia de hoje. Então é algo muito gratificante nessa responsabilidade para a juventude da Arquidiocese de São Luís.